Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dreamleague Soccer. Bom rapaziada, vocês devem estar perguntando aí por que eu não abri live hoje, mas é porque está chovendo aqui. Inclusive deu uma baixada a chuva, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, mas eu acho que deve estar o barulho de fundo ainda da chuva. Mas daqui a pouco fica forte a chuva de novo, por isso que eu não vou fazer live hoje. Mas se tudo der certo amanhã eu vou estar fazendo live nos dois canais, tanto no canal principal quanto no canal secundário. Quem ainda não é inscrito no canal secundário, o link está aí na descrição do vídeo rapaziada. Bom, vamos para o assunto do vídeo hoje galera, que me pediram muito para fazer esse vídeo. Que é nada mais nada menos que os melhores jogadores do DLS em cada posição. Dessa vez eu vou fazer por overall rapaziada. Se vocês querem que eu faça por jogabilidade, deixem aí nos comentários que eu trago aí para vocês em breve, beleza? Então vamos começar aí pelo gol rapaziada. Qual o goleiro com mais overall no jogo? Bom galera, é o Alisson. O Alisson ele tem 85 de overall aí no jogo. Está o Alisson aqui, o meu está com 96, está full upado. Agora vamos partir aí para a zaga. Lembrando rapaziada, que o meu chegou a 96 né, por causa que antigamente tinha avanço nas upagens. Agora tiraram os avanços, então todo jogador só upa mais 10 de overall. Antes dava para upar mais 11, mais 12, por isso que tem alguns jogadores com overall mais do que deveria ter né. Bom, vamos para a zaga aí. O zagueiro com mais overall no jogo é o Van Dijk com 83 de overall que ele tem. E o segundo zagueiro com mais overall no jogo é o Koulibaly rapaziada. Ele tem 82 de overall no jogo. Vocês devem estar se perguntando, e o Piquet, e o Keline, e o Sérgio Ramos? Bom rapaziada, Piquet e Keline eles caíram para 80 de overall. E o Sérgio Ramos caiu aí para 79 de overall no jogo. Bom, na lateral direita, continuamos com o Arnold né, tem 81 de overall aí no jogo. Só que, agora também tem o Hakimi né, para meio que rivalizar ele ali com o Alexander Arnold. Então tem o Hakimi e o Arnold aí, de melhores laterais direitos do jogo. Ambos com 81 de overall. Na lateral esquerda, com 81 de overall, temos o Robertson. Tem o Alexandro e tem o Jorge Alba rapaziada. Os três aí com 81 de overall também, na lateral esquerda. No DM rapaziada, DM, no caso eu não tenho nenhum DM aqui para mostrar para vocês. Um exemplo, não tenho, eu geralmente não contrato DM aqui no meu time. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui ó, esse Ferre. O DM ali ó, o Ferre. O que que é o DM? O DM é o primeiro volante rapaziada. Qual é o primeiro volante com mais overall no jogo? É o Casemiro rapaziada. Casemiro continua aí com seus 82 de overall, beleza? Passando aqui para o AM. O AM, o AM que eu mais gosto no jogo é o Pogba né. Mas, no DLS 22, o AM com mais overall no jogo é o Kante rapaziada. Tem 83 de overall no jogo Kante. O que é o AM? O AM é o segundo volante. Qual é a diferença do primeiro volante para o segundo volante? O primeiro volante é aquele volante que fica mais preso na marcação. O segundo volante é aquele volante que marca, mas que também sai para o jogo. Vamos partir agora para meia atacante, que é aqui o MC né. No jogo está como meia central, mas na verdade é meia atacante. Meia central seria segundo volante né. Mas, aqui está errado mano, no jogo. Está errado no jogo. Deveria ser o inverso aqui. O AM deveria ser o meia atacante e o MC deveria ser o segundo volante. Mas, inverteram tudo aqui no jogo né. Fazer o que? É FTG né. Bom, então vamos lá. O jogador com mais overall aí, justamente é o próprio Kelvin De Bruyne né. Ele tem 84 de overall aí. É o meia atacante com mais overall no jogo. Lembrando também né, que Dybala e Coutinho perderam overall rapaziada. Coutinho ele tinha 83 de overall. Caiu para 78. Dybala também tinha 83 e caiu para 82. Na meia direita rapaziada, se eu não me engano, é o Bernardo Silva continua aí com seus 82 de overall no jogo. Acho que não caiu. É 82 ou 81 mano. Mas eu acho que é 82 rapaziada. Mas me corrijam aí se estiver errado. Deixa aí nos comentários se eu estiver errado. Mas eu acho que é 82 o overall dele. E na meia esquerda rapaziada. Na meia esquerda temos o Mané. O Mané ele tem 84 de overall rapaziada. O meu Mané está com 93 aqui né. Porque eu peguei ele foi no DLS 20. No DLS 20 ele era 83. Mas no DLS 21 ele subiu de overall para 84. E continua com 84. E o Sterling? Bom rapaziada. O Sterling ele perdeu o overall galera. O Sterling ele caiu aí para 82 de overall. E o Hazard? Hazard que tinha 85 de overall aí no DLS 21. Bom rapaziada. O Hazard ele também caiu de overall. Caiu para 83. Então o melhor meia esquerda aí do jogo por overall é o Mané galera. Beleza? Vamos partir agora para os atacantes. Primeiro o atacante. Aquele que se movimenta mais fora da área né. O atacante com mais overall é o Neymar. Porque o Messi aqui no jogo virou centroavante. Não entendo o porquê. Mas a empresa colocou ele como centroavante. Então o atacante com mais overall aqui é o Neymar. Que no caso é o AA. Tem poucos jogadores com essa formação. Na verdade não é o Neymar não. É o Salah rapaziada. É o Salah. O Salah agora. Que é o atacante com mais overall no jogo. Lembrando que o Salah ele caiu de overall. Ele caiu para 85 de overall. Só que o Neymar ele caiu ainda mais né. O Neymar ele caiu para 84 de overall. Portanto o Salah é o melhor atacante do jogo. Beleza? E como centroavante rapaziada. Temos dois aí para dividir a posição. Que é nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo e Messi rapaziada. Ambos tem aí 86 de overall no jogo. Ambos caíram de overall também né. O Messi ele tinha 89. Ele caiu para 86. E o Cristiano Ronaldo ele tinha 88. E caiu para 86 também no jogo. Ambos os jogadores tem o mesmo overall. Então portanto são os melhores centroavantes né. Do jogo rapaziada. Bom. Então é isso rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários. Se vocês querem que eu traga. Os melhores jogadores por jogabilidade rapaziada. Que o importante é isso. As vezes o overall não significa nada. Então deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. O que é isso mano? O jogador está carregando a bola com a mão. Como é que pode isso? Isso aqui não é vôlei não mano. Não acredito. O que é isso? Obrigado.